Bom, falar de uma coisinha aí que pode dar problema para o esporte, que é a questão do balanço financeiro do esporte. Muita gente tirando onda nas redes sociais, mas segundo o Pedro Lacerda, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, não será punido por nada o esporte por causa de atraso. E ele diz ainda que a Covid-19 atrapalhou a entrevista lá para o GE. E aí, Pedrão, o que a gente pode exclamar depois dessa palavra aí e do que não foi feito até agora? Isso veio à tona porque eu esqueci o nome dele agora, mas tem um jornalista da Globo que ele sempre faz esse levantamento em todos os clubes. Se eu não estiver enganado, é o segundo ano consecutivo que ele vai atrás do esporte, atrás desse balanço financeiro e o clube não divulga. O esporte fica sendo o único time que não divulga o balanço, entendeu? Da outra vez ele criticou no Twitter. Aí eu lembro que na época o Rafael Soares conversou, entrou em contato, outra pessoa ligada ao esporte também. Acabou que depois de uns dias os valores foram mostrados e agora novamente isso, entendeu? Então, é muito a questão da transparência que o torcedor cobra tanto, que o Milton falou tanto durante a eleição, em relação ao portal da transparência, entendeu? De fazer uma equipe para investigar tudo o que aconteceu em gestões passadas, para ver qual realmente é o tamanho do roubo que existe hoje no esporte. Para onde foi aquele dinheiro, entendeu? E até para você ter uma transparência nesses últimos anos de gestão, entendeu? O Milton Bival, o que foi pago, o que falta ser pago, entendeu? O que é que estava, o que é que não está certo. Então é muito isso. Então essa questão do balanço atrasado deixa brechas para interpretações de que falta alguma coisa. Nenhuma empresa, se tivesse tudo ok, se tivesse tudo certo, já teria sido entregue. O balanço financeiro, tudo bem, o presidente do conselho dizendo isso aí, que sou eu para dizer que não é verdade. Mas as informações nos bastidores que rolam é que as contas não estão batendo e que as empresas foram consultadas para assinar o balanço. Disseram, aqui não, senhor. Aqui a gente faz isso, não. É, é lógico, eu estou dando a informação oficial dada para um site, um portal do presidente do Conselho Deliberativo. Estou dando também a informação que tem de bastidores, que é essa. Se é verdade, se não é, se vai, se não vem. Mas é o que está na boca do povo. Eu só estou replicando na boca do povo. O que eu digo é também em rede social. Inclusive os bastidores do esporte já colocaram isso, não foi, Pedro? Sim, foi. Os bastidores do esporte, que a turma do esporte não gosta. Nem se perdeu, nem acabou. Se souberem quem é, e eles não sabem. Eles disseram que era uma pessoa, mas não é ele não, viu? Você que é gestor do esporte, nem ele não, é outro. Já, já vamos ficar achando que é tu, Alessandro. Estou fazendo assim no esporte. Acharam que eu era um repórter furão. Porque eu vou ter um furão para trabalhar aqui, na época. Como é que o cara vai com um cara para trabalhar lá? É ele, hein? Não sou eu porra nem ou não, rapaz. Mas tu achou que sou eu, hein? Só falta isso. Ah, tá, não. Não vai nada, não vai nada, não vai nada. Mas, enfim, eu estava falando de quê, pô? Eu vou entrar na Gréia e esqueço a parada. Não, mas qual é o último papo que eu estava dizendo aqui? Sim, das duas visões, dos bastidores dizendo isso aí. Eu queria muito, quero, queria não. Queria, parece que você não vai conseguir. Que o presidente do conselho, meu querido Pedro Lacerda, que eu já mandei três, três, não só agora. Mandei já três convites para ele participar com a gente aqui, para se apresentar para o torcedor. Já participou com a gente aqui e para também se apresentar oficialmente na época. Não tive resposta nenhuma. Seria bom, né, Pedrão? O que é que está havendo, meu irmão? Se bora, né? Na hora da campanha, a gente bota. Na hora que não tem, né, que está sentadinho lá no banquinho certinho, não vem. Se bora, Machupeu, brincadeira. Para mim, é muito disso. A partir do momento que você foge, né, das entrevistas, é porque tem assuntos que, aparentemente, você não está 100% para responder. Ou são assuntos que podem repercutir de uma forma, dependendo, não dá para a pergunta feita, né, da resposta dada. Foi bom você colocar isso, porque tem gente que corre, não é para ter que esporte mesmo. Mas nenhum convidado, por mais que eu discordasse da opinião, na hora, no ar, eu disse, não, você disse isso, naquele, não. A gente não maltrata, nem, porque aqui não tem para que isso, fazer isso. Quem faz é um idiota. Aqui a gente recebe bem na casa. Se o cara vai dizer que é a Covid, eu não vou dizer, mas Pedro, o embaixo de doido. Não, é a opinião do cara que tem um cargo, uma função hoje. Quando ele sair do ar, que a gente for falar realmente do papo do Ninho, aí, pode ser até em outro momento, que nunca ocorreu isso. O cara sair do ar e a gente meter o cacete, falar pelas costas. Não, nunca ocorreu isso. E nem vai ocorrer aqui. Agora, aqui ninguém pauta pergunta, não. Porque tem, viu? Tem, torcedor. Eu não falo disso, eu falo disso, eu falo disso. Eu já agradeci. Então, tá bom, meu querido. Obrigado, viu? Também, eu tenho que falar disso, disso e disso. Porque não é, cara. Aqui é para esclarecer. Não é para esconder, nem se compactuar com nada. É errado e nem certo. É para transmitir a notícia. Então, nesse sentido aí, tem medo que corre do Epratico Esporte. Porque a gente não ensaia perguntas e respostas e tudo isso e tudo aquilo. E, claro, aqui é um site, um canal de notícia, um site de notícia, rede social, para dar notícia do maior do Nordeste. O que eu estava falando, eu me lembrei e esqueci, lembrei e esqueci de novo. Sim, lembrei agora. Tem muito a ver com o marketing também, gente. Quando o balanço é atrasado, se não for bem colocada as ideias, não for... Não traduzir quando ele transmitir agora uma verdade ou alguma coisa plausível que saia do normal. Isso afasta patrocinadores. É aquela coisa que você perdeu sem nem saber que perdeu. É uma foto, como eu digo de vez em quando com um colega ou outro, sem camisa, numa foto do WhatsApp. Ou com a camisetinha. Eu disse, tu usa esse perfil para a profissão, para o seu uso. Amigo, muda essa foto. Porque se eu fosse fazer um negócio, eu não me chamo. Um cara sem camisa ou de camiseta, usando o perfil para trabalho. Então, às vezes, você perde negócios, perde boas oportunidades, porque não está preparado ou não tem essa visão. Isso é o basilar. Se o basilar é que eu me dá bom dia, boa tarde e boa noite. É saber que as empresas estão de olho para você. E no momento que você não transmite, que é o caso aí do balanço atrasado, aí a Covid. Será que a Covid está somente agora? Há quanto tempo a Covid está? Então, enfim, parece que a coisa está ainda meio solta. Eu quero entender ele que é início, mas também não entendo, porque a gestão é a mesma. Mudaram as peças, mas as contas já deveriam estar engavetadinhas direitinhas, para quando precisar, estar aqui. Que nem blitz de polícia, documentinho do carro está lá e a sua identidade e habilitação para dirigir. Só faz estremecer mais a relação com o torcedor e fica esperando respostas sobre vários assuntos que acabam não vindo. De todos os times da Série A, só o seu não divulgou o balanço. Aí já fica aquele negócio na cabeça, né? Por quê? Até que tem de errado aí para não ter saído ainda. Porque o esporte é diferente do resto. Só existe Covid no esporte. Beleza, a gente acabou de passar por uma eleição, mas quem ganhou foi a gestão atual. Atual. Então não houve uma transição de pessoas, não tem ninguém lá aprendendo, nada ainda. São pessoas que já estavam lá, mudou uma peça ou outra. Eu fiz uma crítica hoje pela manhã, uma crítica construtiva, num grupo de WhatsApp que eu participo, que tem candidatos, ex-candidatos, tem personalidades. Essa turma do esporte que comanda, que sai, que volta, que vem. E eu disse, eu não sou contra a oposição, não. Porque o nome não era nem para ser oposição. Também não concordo com esse discurso que o palanque tem que... Não é que eu não concordo, você vai entender o que eu vou dizer. Essas histórias, ah, o palanque tem que ser desmontado. Essa frase, o palanque, eu concordo. Mas ela não precisa ser desmontada, se o senhor, como todo mundo faz há décadas. Ganha alguém. Aí o que alguém faz, o cara que era candidato, está nem aí. O cara não fala nada, fica aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí falei até do Eduardo Carvalho, que eu acho Eduardo um pouquinho exagerado em certos momentos. Um pouco diz, aquela coisa é ele, é ele, é ele, é o grupo dele. Não, não. Eu disse, se todo mundo tivesse um pouquinho de Eduardo Carvalho nesse sentido de cobrança, de dizer como ele diz, com a qualidade que ele diz, agora com um discurso mais moderado. Tipo o Nelo Campos, tipo o Del Rio, tipo o Léo Lopes, tipo, enfim, e outros, outros, Vanderson, tipo, enfim, qualquer nome desse aqui, a gente vê que tem uma perenidade, um respira primeiro, parece que Eduardo não respira nele, pronto. Se tiver um fato crítica à fiscalização de Eduardo e a perenidade dos outros, nesse sentido do discurso mais ameno e administrativo, porque é política, cara, tem que ter esse tipo de postura, porque não adianta. Chega dois meses antes de uma eleição, um mês, 15 dias, como foi o caso da última eleição, sou candidato. Eu não posso acreditar que tem planejamento numa porra dessa, numa chapa dessa. Com 15 dias, com 10 dias, com não sei quantos dias, 20 dias, sei lá, 30 dias antes. Não, agora tem que ter antes e tem que se fazer presente. Eu acho que tá errado, balança atrasado, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você não tá esculhambando ninguém, não. Pronto, você fez, vem com um programa desse, vai pra rádio, vai pra onde, de vez em quando, pronto, é por aí. Aí você demonstra que tá realmente, né? E outra coisa, que já aconteceu muito, não é de agora nem no esporte, que eu acho totalmente errado, você saiu por uma sacanagem que fizeram com você, nada mais justo do que você colocar qual foi a sacanagem pro torcedor, né? Por quê? É aquela história, passar a limpe, se você cobra que a gestão hoje passe a limpe, você também tem que passar a limpe pro torcedor. Porque se não, não é... Caramba, não, você é torcedor, né, Alessandro? Então você pode falar qualquer coisa sobre o clube. Eu não tô dizendo de quebrar certos segredos que possam acontecer, que é que tem dentro de toda a gestão, de clube ou de empresa, tem um segredo que não pode ser dentro. Mas, por exemplo, diretor que pegou o patrocínio e botou só pra ele, aí o cara saiu de lá, por exemplo, e não falou pro torcedor. Eu descobri porque eu descobri. E até hoje eu falo, e foi verdade. Por isso que vários diretores saíram de lá. Então esses diretores que saíram poderiam cobrar, dizer, ó, tô saindo porque eu ouvi isso, e eu não concordo. Ponto. PT, saudações, vamos embora. Quando surgir seleção, você já tá presente com a torcida, você já tá sendo coerente com o clube direitinho. Aí tudo bem, eu acho que reforçaria a imagem desses pretensos candidatos aí ao preto esporte do Recife. Algo mais a falar sobre balanço, querido? Não, é só que a gente fica na expectativa pra que isso seja divulgado o mais rápido possível, porque tanto o torcedor como a imprensa, né, de uma forma geral, o esporte é aí por mais uma temporada saindo atrás em relação a isso, porque todo mundo quer saber, né, Né, Nassim, quando você faz o guia do balanço para outras equipes, não tá o esporte. Entendeu? Então várias empresas especializadas, jornalistas especializados, observam esse material, levam pra reuniões, eu tenho certeza, na hora de você fechar uma parceria, de você fazer um levantamento em relação... uma consultoria indicar o clube, ó, essa empresa, por isso aqui, tá tudo ok. Entra em contato mesmo? É. Então é muito disso, é você se mostrar bem pro mercado. Entendeu? A partir do momento que você vai deixando essas arestas abertas, entendeu? Causa várias e várias e várias interpretações que cada um tira da sua forma. Entendeu? O torcedor leva de uma forma, o jornalista leva de outra forma, as empresas levam de outra forma, entendeu? Por isso que o ideal é ter transparência. Tendo transparência, agindo tudo certinho, apresentando o balanço direitinho, sem essa novela toda que sempre é, aí o esporte vai cada vez mais evoluir e melhorar a sua imagem no mercado. Pois é, todo mundo falando de caixa preta, que presente mentiu, que isso, que aquilo, tá um debate danado aí sobre essa situação do Conselho Deliberativo, do atraso, enfim. Esperar, eu já mandei convite, inclusive, pro meu querido Pedro Lacerda, eu ia dizer, Pedro Maranhão. E aguardar aqui que o Pedrão venha pra cá com a gente também, gente boa, o Bruneiro da melhor qualidade, mas na função de gestor lá do Conselho Deliberativo, de presidente, vai ser interessante aqui ele conversar com a gente, bater esse papo, quem sabe essa semana. Pedro, já tá aí na sua caixa, de entrada aí do WhatsApp, então, venha-se embora. Algo mais, Pedrão? Não, bora. Só uma coisa, ontem, Dalberto, estreou pelo Curitiba. A torcida do Curitiba, revoltadíssima. Meu amigo, escreve o Dalberto no buscado do Twitter, pra vocês verem as reações dos torcedores do Curitiba. Tchau. Tchau. Tchau.